Antero, vamos lá para o seu Bom Retiro, é hora do Lá no Bom Retiro. Lá no Bom Retiro, olha esses prédinhos do Bom Retiro, tem na rua Areal, tem um prédio igualzinho a esse. Bom Retiro, meu bairro de origem, eu nasci, fui criado nas ruas do Bom Retiro, nas calçadas do Bom Retiro, na várzea do Bom Retiro, e lá tinha as velhinhas que ficavam nas calçadas, falando da vida de todo mundo e contando as novidades. Tem a série B do brasileiro, não tem? Tem, você continua desafiando, diga só. Eu continuo, a série B do brasileiro com o Palmeiras, estreia jogando contra o Atlético Goianiense neste sábado. Sabe o que é que diriam as velhinhas? O quê? Vê se não vai me deixar passar vergonha na frente dos outros, hein? O que foi? É o bobão aí, ó. É, falou de futebol brasileiro, olha aí. Não aconteceu nada. Toca o rolo aí. Ah, eu torci muito por vocês. Só que o Retiro não resistiu. Falou de futebol brasileiro? Sem desculpas, sem choros, sem equívocos. Sim, vamos ter sangue. Pô, Jigsaw, pô, eu não falei nada de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro e tô amarrado aqui. Antero, me ajuda. Cadê você, Antero? Cadê o Antero? Alô, Antero? Pô, sequestraram. O Jigsaw levou o Antero e eu fiquei aqui sozinho, mais amarrado. Não falei nada, vou tentar me virar aqui. Cadê o Antero? Alô? Alguém me tira daqui? Alguém me tira daqui? Alô? 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 Obrigado.